E aí, gente? Tem tido muita birra aí? Me conta. E birra de crianças menores ou de crianças maiores também, às vezes os pequenos grandes também fazem birra. Como é que você tem lidado com este momento? Eu sei que a nossa vontade era que tivesse um botão para desligar. Você não quer esta birra, você quer que isso passe, você quer que isso pare. E muitas vezes, nos vídeos que já fiz sobre este item, a gente acaba pensando, tá, Dani, mas não parou, né? Eu quero que pare de chorar. Mas na hora que a gente entende o processo da birra, como ela acontece, como que a gente pode lidar com ela, você vai entender este choro de uma forma diferente e vai conseguir agir nesse momento de uma forma melhor. Então, a criança, ela faz birra, se joga, chora, todo aquele auê lá, quando ela está frustrada com algo. Às vezes, é muito difícil entender qual é a frustração, porque para nós parece que é do nada. Então, uma das coisas que eu queria te contar é que não existe do nada uma criança chorar. Esta criança podia estar até tentando encaixar a caneta ou fazer o desenho que ela queria, e a hora que ela não consegue, na realidade, o que ela esperava, a expectativa que ela tinha, o que acontece é que ela se frustra, e a hora que ela se frustra, ela chora. A hora que a gente compreende este processo, você não vai mais ter desespero perante o choro, você não vai ter mais essa aflição do ver chorar, que muitas vezes faz com que a gente, para parar de chorar, faça o que ela quer, uma birra porque quer comer alguma coisa, ou porque não quer ir embora, etc. Mas o nosso desafio é exatamente ajudar a criança a sair deste choro e ir para a palavra, mas ela ainda não consegue fazer isso sozinha. Então, a birra é uma criança frustrada, frustrada porque havia uma expectativa, havia algo que ela esperava que fosse de um jeito diferente do que está sendo. Nessa frustração, ela chora. Nosso papel, Dani, mas não era o que eu queria ouvir, o que eu queria era você desliga, entendeu? Não tem. Nosso papel é buscar, olhando na história recente, o que acabou de acontecer, ela estava mexendo com a caneta, você vai ser, nossa, meu amor, entendi que alguma coisa aconteceu de muito ruim, que você não gostou. Eu já entendi, você está chorando, você está chateada, eu já entendi, isso é um acolhimento, eu já entendi que tem algo te incomodando muito. E aí nós vamos na direção do, mas eu preciso, para poder te ajudar a gente ver o que a gente vai fazer a respeito disso, que você se acalme, que você pare de chorar. Então, eu vou esperar você parar de chorar, eu já entendi que você está precisando de alguma coisa, que tem alguma coisa que está muito ruim, a hora que você se acalmar, a gente vai cuidar disso. Ai, Dani, não, mas aí chora, parece que não está nem me escutando, parece mesmo, repita isso umas três vezes, para que essa criança entenda que ela já foi compreendida. Pensa quando você briga com seu marido, ou quando você briga com alguém, e essa pessoa, aí você está lá no auge da tua frustração, e de repente esse outro fala, eu já entendi o que te incomodou. Ufa, acabou, pronto. Você não precisa continuar ali, entendeu? Com o choro da criança acontece da mesma maneira. A hora que ela percebe, e é compreendida, e você comunica que a intenção é ver o que a gente pode fazer a respeito disso, que ficou muito ruim, mas para isso eu preciso que você pare de chorar, ela começa a ser chamada a se gerenciar, a se parar de chorar. Diferente de quando a gente usa estratégias como o grito, que para de chorar, a gente pode usar a estratégia de dar para ela o que ela quer, que para ela de chorar, e o que ela aprendeu aqui, que quando ela chora ela tem o que quer. E o que ela aprendeu no grito, que quando o grito vem eu realmente paro de chorar, porque eu estou com medo. Mas ela não está aprendendo a se gerir, a se parar de chorar. Com crianças menores, que às vezes fica muito difícil de entender, pequenininhas mesmo, qual é a razão por que a gente perdeu, às vezes, essa história recente, muitas estratégias boas também estão caminhando pelo percurso da gente chamá-la para ver outra coisa, porque às vezes você não consegue identificar. Mas imagina que a partir dos três anos de idade, que já existe uma habilidade verbal maior, a gente pode ver, nesse momento da birra, esse autogerir, essa autogerência do parar de chorar, do se parar de chorar. Então, a única coisa que eu preciso contar para vocês é que é um momento que passa, é um momento que pede paciência, é um momento que se você ficar agarrado à tua expectativa de que não devia chorar tanto, ou você não entende por que chora, ou para que chora, ou você não suporta o choro. Se você também tiver, na sua expectativa, e tiver dificuldade de aceitar que nesse momento da vida, a comunicação dessa criança pequena é essa, será muito mais difícil. Então, muita gente vai ver esse vídeo aqui, vai falar, Dani, mas eu não queria que fosse assim. É verdade. Eu também não, mas é assim que funciona. Quanto mais você puder compreender, oferecer acolhimento e chamar essa criança a se parar porque você quer ajudá-la, quer ouvi-la, mais rápido a gente sai dessa fase. Quanto mais nós adultos ficarmos frustrados, reclamando, ou usando dessas duas estratégias de fazer parar e de fazer parar fazendo o que ela quer, mais longo será o tempo do choro. porque um, ela entende que o choro realmente vai me trazer o que eu quero e nessa segunda opção, um grito, uma ameaça, qualquer coisa desse tipo, com estratégia de força, a criança vai entender que ela realmente é parada de chorar e aí ela não aprende a se parar de chorar. Então, eu sei que é um caminho que às vezes não é o que a gente gosta porque a gente queria tudo muito mais imediato, não é verdade, mas a hora que a gente aceita o caminho que é e realmente trilha este caminho para o desenvolvimento dos nossos filhos, nós teremos resultados extraordinários. Certo? O vídeo de hoje foi esse, eu agradeço muito a Deus no meu coração, que Ele nos dê toda a paciência e tranquilidade, principalmente a capacidade, pela misericórdia, de encontrar e compreender os nossos filhos para que a gente possa ser essa semente que faz crescer e faz se desenvolver. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus, tchau! Tchau!